Seja bem-vindo no novo torcedor rubro-negro, redação do Indurubô aqui, sem enrolação, bora para mais notícias do nosso Flamengo. Mas antes não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho das notificações aqui do canal. Tem bomba no mercado! O Flamengo está de olho na contratação do meia-ofensivo argentino Matias Zaracho, que atualmente joga no Atlético Mineiro. Com 25 anos, o jogador é bem avaliado pela diretoria do Flamengo, que já está negociando sua contratação. O Flamengo é considerado uma das principais revelações do futebol argentino na atualidade, e seu talento tem chamado a atenção de diversos clubes não só daqui do Brasil, como do mundo. Caso a negociação seja concluída com sucesso, o Flamengo encontrará com mais um jogador de qualidade em seu elenco. Embora ainda não tenham sido divulgados os valores envolvidos na transferência, é esperado que a contratação de Zaracho seja um investimento alto para o clube carioca. Entretanto, a diretoria do Flamengo tem demonstrado interesse em fortalecer ainda mais o seu time, e a chegada de um jogador como o Zaracho pode ser fundamental para alcançar seus objetivos no cenário nacional e internacional do futebol na temporada. E aí, nação, você aprova o investimento em Matias Zaracho do Atlético Mineiro? Bom reforço? Deixe aí nos comentários a sua opinião, o seu comentário, é sempre muito importante aqui para o nosso trabalho. No mais, eu te agradeço pela audiência e até o próximo vídeo! Canal Redação Ninho do Ourobo, tudo sobre o Megão Boladão!